Oi gente, tudo bem? Gente, como vocês estão vendo aqui o meu sobrinho hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque hoje eu vou tentar fazer uma maquiagem vou tentar me maquiar com o meu sobrinho no colo então ó, já curta muito porque eu sei, olha gente a cara dele como é que ele tá espantado, né? aqui o visor da câmera e já curta muito esse vídeo porque hoje o vídeo tá sensacional, tá? eu vou ver se eu consigo é um vídeo de inspiração a Marmaria que ela fez e é isso gente, ignora o barulho também porque eu tô aqui em frente à janela então tem vários carros passando e é isso, vamos pra... gente, vou começar hidratando a minha pele, né? dar aquela matificada com essa bruma aqui, tá? então né gente, vamos lá vamos começar vou passar essa bruma no meu rosto e vou deixar ela secar naturalmente, tá bom? menina, olha a menina aqui, ó diga, oi meninas esse é o Galã da Tia já venho com o sérum vou usar esse sérum aqui ele é da gotas de encantamento da Ruby Rose e aí eu vou aplicar gente, ele tá tão bonzinho sério eu vou aplicar um pouco no meu rosto gente, olha como ele tá curioso é, ele aqui tá passando e aí eu venho ó, e vou ó gente, ele quer me passar nele não, meu amor é da tia então gente, eu venho e espalho no meu rosto tudo é muito bom porque eu sinto que ele disfarça muito bem os poros, sabe? ele é muito bom agora eu já venho com a base vou usar essa base aqui ela é da Nina Silk eu venho, vou colocar um pouquinho aqui na esponja na verdade eu vou colocar aqui no rosto, né? essa base ela tem uma cobertura muito levinha mas eu particularmente amo e eu já venho com a esponjinha e já vou dando batidinhas tá? pra ver como que vai ficar né? na minha pele ela tem um acabamento bem natural como vocês estão vendo gente, eu peço que ignora esse barulho gente, é carro passando toda hora e aí e gente, agora já apliquei a base agora nós vamos vir com o corretivo deixa eu tirar esse cabelo aqui nossa, eu fico com o cabelo tudo dado nós vamos vir com o corretivo vou usar esse corretivo aqui ele é o da Tracta e ele, gente, é muito bom usar ele pra camuflar, né? as minhas olheiras e olha como ele tá prestando atenção não, é coisa de mulher e aí, gente, ó eu venho e aplico aqui, ó só pra dar deixar minhas olheiras menos evidente então, gente eu venho e venho com a esponjinha, ó já vou dando batidinhas aqui tirando essa marcação e consequentemente cobrir as minhas olheiras no passo eu vou vir com o meu pó translúcido para o pó eu vou usar esse pó aqui da Boca Rosa ó é o pó da Boca Rosa e eu amo, gente amo de paixão o pó da Boca Rosa porque ele tem assim uma pegada de pó mais com a textura mais fininha e eu venho ó e já aplico no meu rosto todo esse pó ó, gente eu amo de paixão esse pó translúcido porque ele é muito muito fininho e aí por ele ser fininho eu amo isso transladinha pelo aspecto de pele sem estar com tanto pó com esse contorno vou usar o contorno da Mahave e ele tem essa corzinha sabe é uma corzinha mais puxada com bronze como vocês estão vendo aqui eu pego um pouco e já vou aplicar aqui é ultimamente eu tô aplicando mais nessa direção ó tá gente ficou um pouquinho marcado ficou mas aí a gente já vai tirar o que ele tá fazendo com o meu pão ele tá pegando e passando olha só a situação do meu pão como ficou ele passou a unha aqui e aí eu venho ó e vou aplicando aqui então gente agora eu já apliquei o contorno apliquei um contorno bem leve eu vou vir agora com ele é da Mari Saad e ele tem gente essa corzinha aqui ó uma cor muito linda eu amo simplesmente apaixonada e com o pincel que eu passei aqui gente eu já venho e aplico aqui em cima tá eu venho e vou aplicando dando batidinha gente aqui ó olha que cor mais linda gente ele tá tentando pegar também o blush ó gente é uma boa ideia né esse tipo de maquiagem pra quem pras mamães né do plantão porque assim é o tipo de maquiagem que você só tem que mostrar pro pessoal olha o que você fez com o blush da tia você passou a unha gente ele gente ele tá admirado comigo é incrível mas olha como ele tá olhando pra tia oi hein o que foi gente ele tá admirado porque eu tô passando um monte de coisa no meu rosto ele não tá entendendo nada gente agora vamos para o iluminador vou usar esse aqui da Nath Capelo e aí eu venho né gente ele é muito bom e vou aplicar um pouco desse iluminador aqui ó olha que iluminador perfeito eu amo olha que lindo que fica e um pouco aqui ó é gente agora chegou a hora né mais complicado um pouco vou fazer como se fosse um pôr do sol e aí eu venho com esse primeiro tom aqui esse aqui ó eu venho e aí a gente eu vou pegar um pouco dele vou fazer como se fosse uma base aqui gente ele tá rasgando tudo meu Deus ó eu venho a unha dela amarela e eu venho e vou espalhando em toda a minha pálpebra porque eu vou fazer o fundinho pra vir com as outras sombras tá ó então eu vim já vou aplicando aqui ó nos meus olhos agora pra fazer os omuzinhos deixa eu levantar pra você ó ó pessoal ali ó gente eu já tô aqui com o meu pincel também eu vou maquiar a tia gente eu vou vir agora com esse tomzinho aqui ó de laranja esse tomzinho de laranja eu pego um pouco dele e vou aplicar aqui ó no meu finalzinho e aí eu vou trazendo esse laranja no meu cantinho interno gente eu não sei como tá ficando porque assim eu não tô com o auxílio do espelho eu tô apenas com o visor da câmera então eu não sei se tá ficando bom eu vou aplicar aqui ó e assim eu amo de paixão gente ó e vou aplicar um pouco dela aqui e gente pra finalizar eu vou usar esse batom vermelho é porque gente ele é vermelho agora vamos tentar né vou me concentrar não meu deixa eu ver ó gente ele tentou olha o dedinho dele como ficou ele pegando o batom gente ele tá tentando tirar o batom gente tô conseguindo passar o batom aqui ó tá vendo não ficou tão certinho mas eu consegui passar o batom deixa eu colocar ele tá se vocês querem um vídeo mais parecido com esse e com ele gente com meu sobrinho deixa nos comentários que eu vou atender vocês mas enfim a maquiagem foi essa esqueci de trazer o cílios postiço e a máscara de cílios então vai ficar assim mesmo não ficou tão ensumado tá essa sombra mas gente é isso né a maquiagem foi essa é uma maquiagem se a gente quiser sair fica uma maquiagem bonita menina vá dê tchau dê tchau dê tchau pra menina pra moça gente olha a mãozinha dele de batom que ele pegou da tia dê tchau pra menina olha olha dá tchau vai Igor dá tchau tchau pessoal dê tchau dê tchau dê tchau dê tchau 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 tchau